Além de tudo, a gente vai oferecer uma solução de escala. À medida que a gente atende várias empresas e a pessoa física, naturalmente a gente tem, no tratamento do lixo eletrônico, uma escala que nos permite oferecer um serviço altamente competitivo. E a gente está preparado, pela cobertura geográfica, a administrar essa complexidade que muitas empresas têm. Várias agências, várias filiais, várias sucursais, a gente está preparado para administrar isso dentro do nosso modelo de negócios. Basicamente, a gente pensa em oferecer alguns modelos, a coleta Spot, uma empresa que tem 10 computadores para se descartar e, em particular, não sabe quando vai gerar um novo rote de lixo eletrônico. A gente tem um relacionamento um pouco mais extenso com a empresa que gera um certo volume, mas não consegue estabelecer uma periodicidade de coleta. No passo seguinte, são empresas que têm um tal volume de geração que é possível fazer um roteiro pré-programado e fazer pré-programações de coletas. Todo dia, 30, vai passar em todas as filiais e coletar o que tem de lixo eletrônico. Até o limite de a gente, efetivamente, fazer a gestão e virar o departamento interno de gestão de lixo eletrônico das empresas. Então, para o modelo pessoa jurídica, a gente tem vários modelos de negócios que a gente vai procurar se adaptar à realidade de cada uma delas. No caso da pessoa física, a grande característica é que existe uma imensa variedade de produtos a mais. Não é só informática e telecomunicações. Aqueles 82, a grande maioria está presente nas residências e não nas empresas. Porém, é um mercado que a gente sabe que vai requerer um tempo mais longo de maturação e que a gente vai trabalhar, porque nós acreditamos muito no volume dele. Evidentemente, o volume do mercado pessoa física é muito maior, justamente por essa variedade toda. E porque informática, pelo menos que a gente tem na cabeça, que é um produto tipicamente empresarial, hoje no Brasil já se vende mais microcomputador para pessoa física do que para pessoa jurídica. Então, certamente, o mercado pessoa física, de muito mais difícil penetração, e é uma aposta um pouco mais para o futuro da Descarte Certo, é um mercado que nós vamos abraçar também com muita força, porque ele é altamente potencial. Para o consumidor pessoa física, o grande benefício é a possibilidade de dar vazão para ele aos seis responsabilidades que ele tem. À medida que as pessoas cada vez mais se conscientizam na importância de tratar corretamente o produto, normalmente ele não sabe onde tem uma recicladora, ele tem dificuldade de carregar a geladeira velha da casa dele, então nós vamos dar essa comodidade e dar vazão a esse senso de responsabilidade da pessoa física. No atendimento à pessoa física, a gente tem a possibilidade de fazer parcerias também com empresas. Por exemplo, com fabricantes que queiram colocar como um feature do seu produto, uma característica básica do seu produto, além dos dois anos de garantia, o Descarte já é embutido, o produto já sai ambientalmente correto de fábrica direto para a mão do consumidor. Ou empresas que têm base de clientes, por exemplo, que querem fazer uma promoção conjunta e oferecer serviço como adicional, que é o caso que nós já estamos no ar com uma parceria com o Santander nessas condições. Ou, eventualmente, um canal de vendas que queira revender o serviço, que eu vou mencionar um pouco à frente, que queira também, ao revender o serviço, associar a sua imagem, uma visão de sustentabilidade e oferecer um serviço ambientalmente correto para os seus clientes. Os modelos de negócios são vários, basicamente alguns mais importantes, a venda direta pelo site. A gente tem também o modelo de pré-pago, para a gente poder comprar X reais de Descarte e voltar para casa e descartar aquilo que ele quiser dentro de uma determinada tabela de preços. Ele vai poder escolher o que está mais incomodando ele no armário e fazer a coleta e o reciclado de cada um deles. Ou a ideia de feature, como eu falei, embutida de produto desde nascença. Ou uma outra solução que se dá muito, eu vou doar minha televisão velha para alguém que precisa. Ao doar a televisão velha para alguém que precisa, a gente está empurrando para ela o problema do Descarte. De repente, com o feature, a gente pode já doar com o Descarte embutido no produto. Então, são modelos de negócios que vão ajudar a atravessar aquela ponte que existe entre o lixo eletrônico e a recicladora. Aí tem mais alguns outros modelos que a gente está concebendo, as opções são várias. Para a gente dimensionar a empresa, a gente partiu de uma base instalada, mais as vendas e menos obsolescências anteriores. Com isso, a gente aplicando a base instalada à vida útil do produto, a gente gera uma estimativa do que se obsoleta por ano dentro de cada produto. Deste total, a gente vai conseguir atingir um pedaço. Por intermédio da nossa divulgação, dos nossos canais, das nossas parcerias, a gente provavelmente não vai conseguir conversar com toda esta ampla gama de produtos que se obsoletam todo ano, que eu falei, algumas dezenas de milhões. E, posto isso, a gente adotou uma taxa de adesão, porque a gente sabe que não é todo mundo que a gente vai atingir com esse serviço, com a oferta de serviço, que vai aderir de imediato e comprar o serviço. Baseado nessa premissa, a gente conseguiu chegar a um dimensionamento de mercado. Um mercado para a pessoa jurídica, um mercado para a pessoa física, não se atém aos números, só para mostrar que a gente tem um mercado perfeitamente dimensionado, e essa é mais ou menos a dimensão da empresa que a gente imagina conseguir montar dessa forma. Ou seja, uma empresa que parte de 14 milhões de faturamento ano que vem e chega até 114 milhões em cinco anos. Não se prendam muito para a questão da pessoa física e jurídica, porque esses números estão baseados em uma preponderância de resultado na pessoa jurídica, enquanto taxa de adesão. A gente sabe que a pessoa jurídica vai aderir serviço com muito mais intensidade no começo, mas nós levamos muita fé no mercado da pessoa física à medida que a conscientização vai aumentando. E aqui mais alguns números que mostram o valor da empresa trazido agora ao presente, o valuation da empresa, e por fim, uma visão, mais ou menos, do fluxo de caixa no primeiro ano, que se acerta rapidamente, e a gente está buscando um investimento inicial de 2 milhões, principalmente com o objetivo de trabalhar fortemente as questões da conscientização e, evidentemente, a montagem da estrutura operacional da empresa. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.